Música Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Beber a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo Que um dia eu deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que eu nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci Oh, que saudade Está ali o seu Pedro Nos seus mais de setenta anos Junto com os bisnetos, com os netos Oh, que lindo, moçada E você, minha velha porteira Também não está como outrora deixei Seus morões pelo tempo ruídos No solo caído também encontrei Já não ouço as suas batidas Seu triste rangido Lembrança me traz Porteira Na realidade Você é saudade do tempo da infância Que não volta mais Vamos cantar, vamos cantar juntos Porteira Porteira Na realidade Você é saudade do tempo da infância Que não volta mais Vamos cantar, essa é a música preferida do seu Pedro Eu tenho certeza Que essas crianças que estão ali Vão guardar como lembrança o dia de hoje E muito tempo depois vão estar recordando Esse momento tão especial Que juntos nós estamos aqui E agora atendendo mais um pedido Ainda é de ruins Não en moléculas Seja boots Agora eu vou ser Você que deve afuéra Quem tem Theory Que atvidal Vão guardar como lembrança Querido Ou Stitch Que é Nos